HOMEBLAZ RECORD EBA Estamos aqui Com um produtor Que não aceita que ele chamam de DJ O Henrique Escaeles Ai vida HOMEBLAZ RECORD HOMEBLAZ RECORD NÃO PORQUE NÃO PORQUE NÃO PORQUE NÃO PORQUE HOMEBLAZ RECORD Alarde Fernandes Estamos na HOMEBLAZ RECORD A ver o BOINANI E a CRECIFICADOS PARTE 2 Estamos aqui CRECIFICADOS PARTE 2 Qual o problema? Estamos na HOMEBLAZ RECORD A VENDO Não sei o que lá mais A VENDO BOINAN A DROPAR Eu não sei qual é o teu problema Não mexe em conta? Nada O problema dele é igual A VENDO BOINANI A DROPAR Eu não sei qual é o teu problema Nada O problema dele é igual Isso é A TEM DOIS CORNOS É assim Hoje de valor só tens a tua vida entenda rato Edijo Casio bem gato no bolso tipo vossos não é filho prudismo Faço e desfaço nesse vosso grupo que agora será um soubo de rapa Aparecem quatro na fotos com apenas uma garrafa Já que aquele parteiado que tá feliz por andar de gif Comando alta baby somando bebidas dentro da área VIP Esse VM só arrasta ei Esses puto tão no bolso ei Já que...